Eita, gente, estava com saudade de mostrar para vocês a nossa chácara, compartilhar nosso dia a dia. Olha só que bonito, né? Essa pintura no muro, né? Para quem não conhece, para quem nunca viu e está chegando agora no nosso canal. A gente estava aí no mês de junho, né? Já passou o mês de junho, as bandeirinhas já caíram ali, está tudo muito bonito. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha como está a grande, a nossa palmeira, o nosso pinheiro. Eita, que esse pinheiro cresceu, gente, olha. Já está do meu tamanho praticamente, olha isso. Muito bonito, né? No Natal a gente decora ele todinho, coloca pisca-pisca, fica muito show de bola. E para cá, essas plantas aqui, elas dão um contraste muito bonito. Vocês podem ver que a gente colocou várias espécies de plantas, né? Mesclando. E ficou, né? Esse jardim muito bonito aqui na entrada, né? Onde a gente guarda o nosso carro na garagem. Essa daqui também é outra, muito bonita. Ela é verde, amarelo, vermelho. Olha que destaque dá. Lindo demais, né, pessoal? Aqui tem o nosso outro pinheirinho também. Olha que bacana. Essa outra planta. Essa daqui já está grande, chega a estar deitando. Essa daqui, olha, é o Capim Texas. Eu não sei se vocês lembram, ela ficava bem ali na frente da nossa casa. Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês ali a lagoa também. E aí a gente tirou ela lá e plantou aqui. Era uma mudinha bem pequena. Olha como fica bonito. Aqui dá para tirar, né? Tirar esses galhinhos aqui e colocar num vaso. E fica bem bonito. E aí dá para passar um verniz. Diz que se passar um verniz, ele não sai, olha. Parece até um trigo, né? Muito bonito. E aqui, quando a gente quiser comer o mamão, é só chegar aqui, olha. Bem baixinho. Mamão doce, esse mamão redondo. Muito gostoso. A gente tinha ganhado ele de uma cliente. Ela deu para a gente, né? Ela mora aqui próximo. Aí a gente comeu, jogou aqui a semente e acabou nascendo. Estou precisando cortar nossa grama. Olha como está grande. Aqui na nossa cidade a gente tem dificuldade de achar aquele fio. Que a gente usa num cortador de grama. Aí eu sempre compro pela internet. Está grande demais, né pessoal? Aqui é o nosso banquinho, a nossa ravenala. Eu vou dar uma ajeitada nela, né? Porque sempre fica nascendo esses filhotes. E aí fica vários pés. Tem um no fundo, um aqui na frente. A principal é essa daqui, tá? A gente plantou ela pequena, ela cresceu. E aí sempre vai dando esses filhotes. O certo é cortar para ficar bonito, né? Ela vai nascendo essa parte aqui, ó. Meio pontuda. Aí aqui dentro sai a sementezinha. Já até tentei plantar para ver se consigo mudas e plantar em outro lugar. Essa planta é uma das plantas mais bonitas que a gente tem aqui na chácara. Olha o tamanho dela. Parece até uma bananeira. A gente sempre quis ter um pergolado aqui na nossa chácara, né? Aí a gente falou assim, ah, vamos fazer, né? Começamos fazer e olha só nosso pergolado como ficou. Top demais, né, pessoal? A gente fez de madeira, né? Fizemos aqui as quatro colunas. E aqui em cima, fizemos essas travessas aqui. E plantamos essa planta, ó. Essa planta, ela é muito bonita. Agora no inverno, ela está dando pouca flor. Mas ela estava cheia, assim, ó. Cheia mesmo. A gente está dando uma cortada nela. Aqui embaixo eu já limpei, ó. Tirei todos os galhos aqui. Agora aqui na parte de cima, estou pensando em arrancar esses daqui que estão passando, né? Vocês podem ver que tem uns lá em cima. E a gente não via a hora, pessoal. Não via a hora de essa planta, ela crescer, ramar aqui para cima. E a gente poder ficar aqui embaixo. Porque em tempos de sol, ninguém aguentava ficar aqui no banquinho, né? A gente tem a mesinha aqui com os banquinhos para bater um papo. Às vezes a gente vem aqui e almoça aqui também. E aí ficou muito bom. Muito bonito mesmo. Cobriu aqui, né? E faz uma sombrinha muito boa. Colocamos umas luzinhas também aqui, ó. Olha que bacana. Aí de noite elas ficam todas iluminadas. Muito bonita, né? Coloquei aqui samambaia pendurada. Essa outra planta aqui que eu acho muito legal. Olha que bonita. Muito top, né? Um lugar bem agradável. Show de bola. As bandeirinhas aqui também. Clima de São João. Eu gosto demais, né? Gosto demais de plantas. Gosto da natureza. E a gente quando começou a construir aqui, eu comecei plantando primeiro as plantas, né? Antes de fazer a casa. Para quando eu for fazer a casa, depois já está tudo grande. E no começo dos vídeos, né? Os primeiros vídeos, a gente batalhou muito. Ia buscar água aqui no olho d'água, né? Uma lagoa que tem aqui próximo. Pegava a estrada, colocava uma caixa d'água, enchia de água. Para poder molhar as plantas no tempo do verão. Porque aqui falta muita água. Às vezes chega água aqui com 15 dias. E hoje a gente colocou um monte de caixa aqui para poder fazer um estoque, né? E assim quando eu ficar aquela seca grande, a gente consegue molhar as nossas plantas. Depois também eu vou dar uma limpada aqui na grama, né? Tem alguns copos aqui, alguma sujeira. A gente sempre pega o garfão, sai puxando tudo, né? Limpando. Como veio visita para cá esse final de semana e a gente também trabalhou. É bem corrido a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí a gente não teve tempo, né? E hoje a gente fogou para poder resolver algumas coisas aqui no nosso carro, né? E aí a gente vai fazer essa limpeza. Depois eu vou lá no fundo também para poder limpar a casa das codornas, né? A gente está criando codorna. E já tem tempo, né? De quando eu coloquei lá os pós de serra, eu nunca troquei. Eu vou tirar os pós de serra de lá, né? Que é um santo adubo, né? Tem as fezes das codornas. E eu vou colocar nessas plantas aqui. Porque aí quando chover, né? Fica tudo bem adubado. O nosso milho aqui também, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que fica aqui na nossa piscina, né? Onde vai ser a nossa futura piscina. Temos ali pé de milho, pé de abóbora. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aí pessoal, aqui onde vai ser a piscina. A gente tirou a terra daqui, né? Para poder colocar no aterro da casa. Porque futuramente a gente já tinha esse projeto de fazer a piscina. E aí ficou esse buraco aberto. Então, como a gente passou aqui o muro, colocamos o portão. Ia ficar muito difícil de depois, futuramente, a gente tirar toda essa terra. Abrir um buraco aqui. Aí então, como a casa pegou muito aterro. Porque o terreno era descaído. Aí eu já aproveitei, tirei essa terra daqui e joguei na casa. A gente plantou os milhos. Olha como já está grande, ó. Aí a gente sempre joga casca de ovo. Resto de comida, alguma coisa aqui para poder adubar. Porque essa terra aqui, ela é uma terra muito vermelha, né? Sem adubação. Como a gente tirou a terra daqui de cima. Aí ficou uma terra vermelha sem adubação. E aí a gente fica adubando. E aí eu vou tirar, né? Toda os pó de serra, as fezes das codornas. E vou jogar aqui. Para poder dar mais vigor, mais vitamina na terra. E assim o nosso milho desenvolver melhor. Ali nasceu um pé de abóbora, né? Que está ramando ali, ó. Chega a estar subindo ali para cima. Interessante, né? Depois eu vou tirar. Vou colocar ela para ramar mais aqui para baixo. Plantamos também ali pé de mandioca. Como vocês podem ver. Essas mandiocas aqui que é bem molinha. Parece até manteiga, pessoal. Muito gostosa. Do lado da nossa área gourmet, é o nosso jardim. Como é conhecido o Jardim de Dudinha. A gente plantou essas plantas. Era bem pequena também. Elas já cresceram bastante. Essa daqui eu já dei uma limpada nela. Ela toma conta de tudo aqui. No fundo a gente pode ver que tem uma palmeira leque ali, ó. Não sei se eu consigo dar o zoom. Acho que eu não vou conseguir não. Mas ela já está bem ali em cima. Está bem grandona. E depois eu vou dar mais uma limpada nessa aqui. Para poder ela se destacar. E aqui ao lado é a nossa lagoa, tá pessoal? Essa lagoa aqui a gente tem vários vídeos no canal. Onde vocês podem assistir desde o começo. Onde eu comecei a cavar, fazer os buracos. Cimentar, colocar a lona. Coloquei os peixes. Fiz o filtro, né? Porque esse tipo de lagoa tem que ter um filtro para poder fazer a limpeza. Tem aquele processo de limpeza para a água ficar cristalina. Vocês podem ver que a água está cristalina. Está bem assim. Limpa, mas tem algumas folhas, né? Só que eu não tenho peixe aqui. Por quê? A gente fez uma ampliação. A lagoa ia até aqui, ó. Na coluna. Aí a gente ampliou ela, entendeu? Aumentou aqui mais ou menos uns dois metros. Comprei uma lona nova. Eu troquei a lona velha. Estava vazando. E aqui a gente vai fazer uma ponte, ó. Aqui vai ser uma ponte que dá acesso à entrada da nossa casa ali, ó. Vai ficar bacana demais. Mas quem quiser entrar na casa aqui pela ponte, né? Ou por aqui. Tem duas alternativas. Eu acho bem legal a pessoa subir aqui em cima da ponte, olhar os peixes, né? A gente quer colocar os peixes carpa. No começo eu criei o estilápia. Criei o estilápia. Hoje a gente colocou lá no fundo o estilápia, na outra lagoa que a gente fez. Está muito bonito. Eu dei uma parada, né? Coloquei as pedras ali, né? Eu dei uma parada porque é bem cansativo. Tem que ter muito tempo para fazer isso. Tenho mais pedras aqui ali no fundo para a gente estar terminando de colocar. Como vocês podem ver, esse lado aqui, ó. Não foi colocado pedras ainda. Só do outro lado, ó. Aqui desse lado é a nossa área gourmet. Eu não vou mostrar porque está muita bagunça. Hoje como a gente está de folga, como eu falei para vocês, Kelly vai fazer uma limpeza geral juntamente com o Thaís. Ali a gente fez um chuveirinho. Quando comi uma carninha, tomou uma cervejinha, né? Tive ali meio de ressaca. Só bater um banho que fica muito legal. E aqui, ó. Vocês podem ver a nossa casa, né? Foram praticamente aí 10 a 11 anos que a gente demorou para ter essa conquista, né? Demoramos 10 anos de aluguel e hoje, graças a Deus, conseguimos a nossa casa própria. Saímos do aluguel. Está, né? Ainda daquele jeito. Só fizemos a metade. Ali comecei a passar massa corrida. Eu parei, né? Aí cada vez eu vou fazendo uma coisinha, né? Sempre vou desenrolando, deixando tudo bonito, né pessoal? Então essa aqui é a nossa chácara. Mostre o cachorro perigoso que cuida da sua casa. Agora nós iremos aqui no fundo, né? Vou mostrar para vocês as galinhas, as codornas. E elas já estão aqui me esperando, ó. Estou levando aqui um pouquinho de cuscuz, né? Que sobrou. Que ali fez um cuscuzinho, né? Cuscuz é gostoso demais, né gente? A gente jantou um cuscuz ontem. É muito top, né? Olha só. É só a gente chegar, ó. Já fica tudo em cima. A gente sempre coloca bastante ração. Milho. Joga bastante milho aqui. Porque se a gente demorar um pouco de vinho aqui para o fundo, já tem comida para elas. Então eu vou jogar aqui, ó. Eita. Deu um banho na galinha. Esse daqui é o cantinho onde elas botam ovo. A gente fez aqui um local, né? Para elas botarem ovo. Só que como é cedo ainda não tem ovo. Ali também elas botam. A gente colocou essa tela aqui porque antigamente tinha uma galinha choca. E aí tinha um pintinho. Tinha dois pintinhos. Aí eu acho que algum bicho foi e comeu um pintinho. Aí a gente foi e colocou essa tela e fechou, né? A gente ficou com medo desse bicho vir e comer outro pintinho. E a gente colocou. Ó, essa daqui é a casa das codornas. Onde a gente cria nossos bichinhos. Toda vez de tarde a gente vem aqui, né? E pega os ovos dela. Tanto delas quanto das galinhas. Aqui eu coloquei duas telas. A primeira tela eu tinha colocado ela mais aberta, né? Uma tela mais aberta. E aí a gente colocou essa mais fechadinha. Porque estava morrendo o codorna. Tinha morrido mais ou menos aí, acho que umas quatro a cinco codornas. E a gente ficou preocupado. Sem saber o que poderia ser. Deixa eu fechar ali que as galinhas... Estou querendo... Passa o carro. Passa o carro, vai. Passa o carro. Passa o carro. Rubinho, tá aí? Cadê o Rubinho, Kelly? Rubinho, tá aí? Eita, que susto. Deixa fechado aqui, viu, Kelly? Viu, Kelly? Ai, meu Deus do céu. Que susto eu passei agora. Eu tenho o hábito de toda vez soltar as galinhas, né? Para elas vêm comer a grama aqui, ó. Como vocês podem ver, elas vieram correndo. E eu me assustei. Por quê? Porque eu estava lá e deixei o portão aberto. Só que quando eu solto elas, eu venho aqui na frente. E fecho nessas duas portas aqui por causa do lobinho. E eu fiquei com medo do lobinho estar aqui fora e atacar as galinhas. Porque a gente não confia. Ele já matou duas galinhas. Onde ele está aqui, ó? É um leão. Porque é perigoso ele. E aí eu deixo ele preso e solto as galinhas. Para as galinhas comerem, se escar. Nossa, que susto. Eu vim correndo. Achando que o lobinho estava aqui fora ainda. A minha sorte é que ele estava aqui dentro. E voltando aqui no nosso viveiro de codorna. Vocês podem ver que a gente tem duas espécies de codorna, né? Que é essa daqui pintadinha, que é a mais comum. E essa branca. Eu não sabia que existia a codorna branca. Vocês sabiam que existia o codorna branca? Deixa aí nos comentários. Aí a gente vem aqui, ó. Coloca a comida para elas, né? O espaço aqui é bem amplo. Dois potes de água aqui para elas. Para não faltar água. E de tarde a gente vem e pega os ovos delas também. Tanto delas quanto da galinha. E como eu tinha comentado com vocês, eu coloquei pó de serra aqui. Só que eu nunca troquei. Então aqui, ó. Como vocês podem ver. Ele já está bem sujo, né? Com as fezes. Está precisando trocar. Porque o cheiro já está bem forte. E serve como adubo. Como eu tinha também falado. Serve como um bom adubo, né? Então eu vou aproveitar o dia de hoje. Vou dar uma limpada aqui geral. E vou lá na rua ver se eu consigo pó de serra. Para a gente estar colocando. Outra coisa que a gente teve que fazer também. Foi trocar o telhado, né? A gente tinha colocado aquele telhado de... Acho que é de barro, né? Que fala. Não sei. Aquele telhado ali, ó. Só que ficava muito buraco aqui. Eu acho que os ratos, saruê. Eles entravam por baixo. Aí a gente tirou o telhado. Colocamos uma tela aqui. Passamos a tela tudinho, né? Porque se eles entrarem por aqui, ó. Aí é fechado. Não tem como eles descer para baixo. Eu acho que podia ser o saruê. Podia ser o rato. Até gato mesmo. Porque eu já vi gato aqui também. Então vocês podem ver que está tudo muito bonito. Aqui na frente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui na frente é a nossa segunda lagoa. É aqui que a gente cria os tilápia. E essa semana, né? Como teve visita aqui na nossa chácara. A gente tirou as tilápia aqui. Comemos. Muito gostosa as tilápia. Tinha a tilápia já grandona. Com mais de palmo. Muito gostosa. Bem fritinha. E elas estão aí. Inclusive eu tenho que ir lá na rua também. Para poder comprar ração para elas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse pé de mamão. Olha o tanto de mamão que tem ali em cima, gente. Olha só isso. Esse está carregado, né? Às vezes a gente tira para comer. Às vezes a gente tira para jogar aqui para as galinhas. E é assim que está o fundo da nossa chácara. A gente cortou aqui o pé de goiaba. Vocês sabem, para quem acompanha o canal há muito tempo. Eu sempre tive problema. Nunca dava goiaba sã. Só goiaba bichada. Com fungos, né? Ficava aquele mofo. Aí a gente cortou para renovar. Já colocamos prego nela. Dizem que se apregar os pregos, ela nasce sã. Já rodeamos aqui de cinza. E nada resolve. Aqui também, nosso pé de caju. Eu dei uma cortada geral nele. Porque a gente juntou a bagaceira e tocou fogo. Aí queimou as folhas. Esse pé aqui está renovando. Agora o pé de goiaba. Eu estou pensando em sempre estar cortando. E deixando aí para as galinhas ficarem em cima. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu poder compartilhar com vocês. Eu já estava com saudade de mostrar a nossa chácara. Mostrar as nossas plantas. Mostrar as galinhas, os animais. Que eu gosto bastante. E se vemos no próximo vídeo. A gente já está agendando aí para ir em novos lugares. A gente fazer algumas expedições. Algumas aventuras. Como vocês gostam. Gostam bastante. Então, aguarde os próximos vídeos. Que vamos trazer muita coisa legal. Mostrando as belezas do Nordeste. Se você é novo no canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o gostei. E ativar o sininho aí. Para você receber novidade toda semana. Valeu? Forte abraço. E até o próximo vídeo. E ativar o sininho.